Oi Mônica, estou aqui com o mestre Mariano, ele que comanda aqui a bateria Furacão Vagabundo, também conhecida a bateria da Acadêmica do Peixe. Fala pra gente, Mariano, vocês foram muito elogiados porque foram a primeira bateria do dia e da noite a utilizarem aquele recuo ali. Isso foi um recurso, garante uma harmonia melhor. Fala um pouquinho pra gente sobre essa técnica ali de utilizar esse espaço reservado aí pra bateria. A escola deu grande continuidade do trabalho, foi um pedido meu a gente poder entrar no recuo, porque a gente ia dar tranquilidade pro ritmista e mais tranquilidade pra escola. Eu desfilei em algumas outras escolas e eu via o defeito de não poder entrar no recuo. Todas as baterias elas querem entrar no recuo e a gente usou esse recurso hoje pra dar esse grande show que foi aqui na Nova Intendente.